Ora boas maltinha, aqui um videozinho para vos ajudar a fazer dinheiro, portanto quando vocês virem um Skybest in raid, isto não vos vai ocupar mais espaço, como vocês vendes é exatamente o mesmo espaço, que ocupa os ítems, mas é uma maneira de vocês fazerem dinheiro. Portanto, por norma, os Skybest andam à volta dos 25 mil, mas em certas alturas conseguem chegar a vender até 30 mil, caso não consigam vender ou não vos compensa vender o Skybest naquela altura e vocês precisam de espaço, tendo também esta tradezita aqui, 3 Skybest mais um Serving Kit, vocês conseguem craftar 2 Hipstop, que 29 mil, 29 mais 29, arredondemos para os 30, 30 mais 30 são 60, portanto, dá lucro, os Securities exatamente a mesma coisa, por norma, andam à volta dos 17 mil, já cheguei a vender quase também a 20 mil, 27 mil, 30 mil até, raramente. Ok, é isso, grande abraço a todos.